Muito obrigado pela presença de vocês Vamos surgir deste lugar Vamos surgir Tô cansado de esperar que você me carregue Vamos surgir Pra outro lugar Vamos surgir Pra onde quer que você vá Que você me carregue Pois diga que irá Irajá Irajá Pra onde só tá você E ser beijado só Marajó Marajó Qualquer outro lugar comum Outro lugar qualquer Quaporé Qualquer outro lugar ao sol Outro lugar ao sul Céu azul Céu azul Céu azul Céu azul Céu azul Uh 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 Mas vamos surgir Pra outro lugar Baby Vamos surgir Pra onde haja um tobogã Onde a gente escorregue Onde a gente escorregue Todo dia de manhã Flores que a gente regue Uma banda de maçã Outra banda de regue Vamos lá Pois diga que irá Irajá Irajá Pra onde só tá você E ser beijado só Marajó Marajó Qualquer outro lugar comum Outro lugar qualquer Quaporé Quaporé Qualquer lugar ao sol Outro lugar ao sul Céu azul Céu azul Céu azul Onde a gente escorregue O corpo novo E vai ser doido Uh 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 Mas vamos surgir Eu pedi pra você voltar Eu pedi pra você voltar Eu pedi pra você voltar Eu te amo Eu te quero bem Vou pedir pra você gostar Vou pedir pra você me amar Eu te amo Eu te adoro Meu amor A semana inteira Fiquei esperando Pra te ver sorrindo Pra te ver cantando Quando a gente ama, não pensa em dinheiro Só se quer amar, se quer amar, se quer amar De jeito maneira, não quero dinheiro Quero amor sincero, isso é que eu espero E tá o mundo inteiro, não quero dinheiro Eu só quero amar Espero para ver se você vem Me toco nesta vida por ninguém Porque te amo Eu te quero bem, menino Acontece que na vida a gente tem Ser feliz por ser amado por alguém Porque te amo Eu te adoro, meu amor A semana inteira fiquei esperando Pra te ver sorrindo, pra te ver cantando Quando a gente ama, não pensa em dinheiro Só se quer amar, se quer amar, se quer amar De jeito maneira, não quero dinheiro Quero amor sincero, isso é que eu espero E tá o mundo inteiro, não quero dinheiro Eu só quero amar, só quero amar, só quero amar A semana inteira fiquei esperando Pra te ver sorrindo, pra te ver cantando Quando a gente ama, não pensa em dinheiro Só se quer amar, se quer amar, se quer amar De jeito maneira, não quero dinheiro Quero amor sincero, isso é que eu espero E tá o mundo inteiro, não quero dinheiro Eu só quero amar Isso aí Nas palmas Tudo é tão bom E azul E calmo como sempre Os olhos piscaram de repente Um sonho As coisas são assim Quando se está amando As poucas não se deixam no segundo Não tem fim Vem comigo Um dia feliz Às vezes é muito raro Falar é complicado Quero uma canção Fácil, extremamente fácil Pra você Se eu e todo mundo cantar junto Fácil, extremamente fácil Pra você Se eu e todo mundo cantar junto Tudo se torna claro Tudo se torna claro Pateticamente válido E o coração dispara Se eu vejo teu carro A vida é tão simples Mas dá medo de tocar As mãos se procuram só Como a gente mesmo quis É de vocês Um dia feliz Às vezes é muito raro Falar é complicado Quero uma canção Quem sabe Fácil, extremamente fácil Pra você Se eu e todo mundo cantar junto Fácil, extremamente fácil Pra você Se eu e todo mundo cantar junto Fácil, extremamente fácil Fácil, extremamente fácil Pra você Se eu e todo mundo cantar junto Fácil, extremamente fácil Pra você Se eu e todo mundo cantar junto Se eu e todo mundo cantar junto Fácil, extremamente fácil Se eu e todo mundo cantar junto Fácil, extremamente fácil Se eu e todo mundo cantar junto Fácil, extremamente fácil 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 E te abraçava do Ioanantes Lembrar você, um sonho a mais não faz mal Eu perguntava do Ioanantes E te abraçava do Ioanantes Lembrar você, um sonho a mais não faz mal Foi numa festa, no ar livre E lá de trono, esquiador Além da luz, um sonho a mais não faz mal Naquele tempo que você sonhou Sentindo a pele a tua energia Quando peguei de leve a tua mão A noite inteira passava o segundo E o tempo voa mais que a criança Quase no fim da festa, esteja você sempre A minha fantasia, um mundo era você e eu Vamos lá pra frente, liga! Eu perguntava do Ioanantes E te abraçava do Ioanantes Lembrar você, um sonho a mais não faz mal Eu perguntava do Ioanantes E te abraçava do Ioanantes Lembrar você, um sonho a mais não faz mal Lembrar você, um sonho a mais não faz mal Lembrar você, um sonho a mais não faz mal Se você quer brigar E acha que com isso estou sofrendo Se enganou meu bem Pode vir quente que eu estou perdendo Se você quer brigar E acha que com isso estou sofrendo Se enganou meu bem Pode vir quente que eu estou perdendo Pode tirar seu time de campo Meu coração é do tamanho de trem Iguais a você, um sonho a mais não faz mal Igual a você, um sonho a mais não faz mal Se enganou meu bem Se enganou meu bem Pode vir quente que eu estou perdendo 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 Perdi meu amor No paraíso Do tudo que eu tenho Por um aviso Que seja sob o sol Ou debaixo de chuva A minha alma é geni Por você, geni, geni Por você, geni, geni Por você, geni, geni Por você, geni, geni Então durmo de noite Arrasco o rei Sozinho na cama Brincando os dentes Que seja sob o sol Ou debaixo de chuva A minha alma é geni Por você, geni, geni Por você, geni, geni Por você, geni, geni Por você, geni, geni Você deve estar pensando Ela foi embora Mas está quase voltando Não demora Ou você foi pra muito longe Felicidade Onde estás que não responde Perdi meu amor Por você, geni, geni Por você, geni, geni Por você, geni, geni Por você, geni Por você, geni E foi Tanta saudade Eu senti E de tristeza vou viver Pra quem der teu santo de dar Você pagou a minha vida Deveu, morreu na minha história Chego a ter medo do futuro Da solidão Que em minha porta Vem comigo Vem, versinho E eu Gostava tanto de você Gostava tanto de você Gostava tanto de você Corre fugiu dessa sombra Eu sonho e vejo teu passar E na parede do meu quarto Ainda está o seu entrar Eu me quero ver pra não lembrar Pensei até em me mudar Lugar qualquer que não exista O pensamento em você Vem comigo e tá perto de mim E eu Gostava tanto de você Gostava tanto de você Gostava tanto de você Agora eu vou aproveitar pra apresentar minha banda pra vocês Aliás, minha mão Nossa banda Vamos lá atrás assim, ó Ficha na bateria Meu padrinho agora aqui do meu lado esquerdo Dani Mota no contrabaixo Sentadinha aqui do meu lado direito O meu mano Toca do Silvio Boa de violão Bota de violão A minha esposa G Soares Eu sou Beto Soares Muito obrigado pela atenção New Boys Acústico Visite nosso site www.newboys.mus.br Vem comigo assim E eu Gostava tanto de você Gostava tanto de você Gostava tanto de você De você Gostava tanto de você Gostava tanto de você